Muito giro, siga. O senhor está pronto? O que é preciso. Muita saúde e muita fé e vamos lá. Guia, dá-me a mão guia. Foda-se, não achei para isto. Estamos aqui reunidos pela primeira vez em comunhão nesta grande casa do senhor, Go Big Studio, casa emprestada gentilmente pelo nosso amigo Pec para inaugurarmos Nuance Podcast. Primeiro episódio. Um projeto que começou há cinco meses e um dia. Sim. Sensivelmente cinco meses, sim. Sim, que supostamente já devíamos estar... O objetivo era isto de ter começado em novembro. Por isso, como bom português, está para a última e vai... O meu objetivo era ter começado em setembro. Em setembro? Pois, então era em setembro ou não era em novembro. Mas pronto, vai começar agora e o nosso objetivo é também trazer coisas para cima da mesa. A questão é se alguém vai querer conversar contigo. Pá, comigo não, mas é por isso que eu te trouxe. Comigo, 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 eu acho que não. Pá, contigo há pessoas que possam... E a vida. Português é aquele fofinho, estás a ver? Sim, sim. É por isso que estás aqui, na realidade. E tens alguma opinião própria em relação... Que queiras partilhar hoje comigo? Tenho, tenho. Pá, sobre temas que me irritam um bocadinho neste caso. Vá lá, por exemplo, podemos entrar agora na cena do Miguel Oliveira, que foi o... Estamos a gravar a 25 de novembro. Sim, já passou algum tempo, mas isto vai... As pessoas vão ver isto a 1 de dezembro. Sim, sim, mas isto não é falar do Miguel Oliveira, é falar do fenómeno que eu gosto de chamar. Não, a questão é, entretanto, o Miguel Oliveira já pode ter sido, tipo, condecorado... Pelo Presidente. Pelo Presidente da República, mais uma vez, que eu já a ter sido, e já é o news, Castro. Cuidado com a tua irritação. Não é irritação. Porque uma semana não vai estar irritado. Eu não estou irritado com ele. Fico bem contente, mas um gajo ganhou. Se o gajo fosse italiano, também ficava igualmente contente. A cena é o fenómeno Miguel Oliveira. Mas pode-se poder ser o fenómeno Miguel Oliveira como pode ser o fenómeno Nobicoelo. Pode ser o fenómeno de qualquer Tuga, num desporto qualquer que ninguém percebe, que ganha e, de repente, toda a gente percebe do desporto. E isso irrita-me, boé, estás a ver? Porque eu acho que não há problema nenhum em te dizer, eu não sei o que é que é isto, o que está a acontecer aqui à minha frente. Mas há um Tuga? Caralho, vamos ganhar. Sim, mas é para isso que os desportos são jogados em nacionalidades, muitos casos. Que é para a tua cena Patriorte. Claro. Que é uma coisa que eu não tenho muito. Pois nem eu. Mas o facto de apoiar o Miguel Oliveira não tem mal nenhum. Agora, o que tu disseste, de que as pessoas ficam especialistas automaticamente no assunto, é verdade. Sim, sim. Mas eu não estou a dizer que o problema é apoiar o Miguel. Estás a ver? Estou a dizer que o problema é tu, de repente, percebes daquilo. Mas a 8 de Agosto, acho que foi, a 7 de Agosto, rebenta uma bomba no Líbano. A 8 de Agosto, era só doutorados em pirotecnia e fogo de artifício no dia seguinte? Exato. Exato. Apá, porquê? Porquê é que toda a gente, de repente, tem que ser especialista? Aqueles comentadores de tudo, da televisão, cronistas, pessoas que fazem comentário. Olha, estamos aqui num podcast a propor-nos a ser comentadores de tudo. Portanto, vamos começar a criticar-nos. Ok? Ok, ok. Já tem que ser especialistas em tudo, tem que falar sobre tudo. E ninguém sabe as coisas, na verdade. Pois é, mas assim... Ninguém percebe nada. Não está o GP. Mas assim, há problema de não perceberes? Tipo, não há, mano. Tipo, eu não... Mas agora, aquela curva da outra vez, aquela curva... Não é, mano. E toda a gente percebe, mano. Eu estou num grupo de futebol lá no Facebook, estás a ver? Sim. Que é só para falar de futebol. Mas sempre que acontece uma merda qualquer, estás a ver? Sempre que há um português que se safa num desporto qualquer, o pessoal dá ênfase àquilo. E acho muito bem, tipo, ok, isto é uma cena de desporto. Há um Tuga que ganha. Vamos, tipo, bater palmas ao Tuga. Está bem? Muito bem. Concordo. Mas de repente, estás a ver, numa página que é só pessoas do futebol, pessoa de Tasca, estás a ver, aquele gruinho de Tasca, a falar da bola, de repente toda a gente percebe que o motor da KTM, do Miguel Oliveira, tem esta cilindrada e de repente, pá, a boxe dele trabalha muito bem, estás a ver, e a moto também anda porque a boxe é muito, sei lá, pá, tem lá um gajo que é o António Pinto, que é o gajo que está na boxe, estás a ver, mano. E o Miguel Oliveira só ganhou por causa desse gajo. Ah, estás a ver, o Miguel Oliveira... Uma contratação com o António Pinto. Não, o Miguel Oliveira ganhou, não, o Miguel Oliveira ganhou, mas porque tinha lá um bacano na boxe, estás a ver, que manja muito daquilo, que ele está, tipo, a nível logístico. Já sabes isso. Todas as vezes aprendeste uma coisa, porque se calhar alguém que percebia disse alguém que não percebia, que disse outra pessoa que não percebia, e assim deu 10 voltas até chegar a ti. E na verdade nem sequer é um gajo da boxe, é o homem que limpa lá a sede da KTM. Mas é isso que me irritou um bocado, que é a necessidade que tu tens de que vês uma opinião, tipo, o teu tio fala contigo sobre isto e tu apanhas um bocado de uma cena que o teu tio te disse. Depois o Zé diz-te toda a cena e tu vais apanhar aquilo que o Zé te disse. Depois já vês-te um comentário na net e então vais formular uma opinião de uma merda com partes que algumas pessoas disseram que tu apanhaste. Então de repente tens uma opinião e és formado sobre isso. Quando na realidade não és. Na realidade tu sabes que há uma mota, porque viste uma, ou viste várias na tua vida, e sabes que a mota que passa a meta primeiro ganhou. Mas tu não sabes nada que está por trás. Estás a perceber? É isso. Mas não tem mal nenhum de não perceberes. Eu acho. Mas há uma necessidade de tu teres sempre que saber sobre as coisas. As pessoas, enfim, têm que falar sobre tudo. Depois falam sobre nada, na realidade. Estão ali e dizem, cara, que tens a saber? Depois acho que eu tenho uma opinião boa e fixe. Estão a dizer pão, 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 pão. E nós temos que levar com aquilo. Pai, não tens que levar. Podes fazer um detox de redes sociais. Pai, não consigo. Pai, eu estou agarrado àquilo, meu. Eu vou dizer-me assim. Eu, se não for, tipo, ao Instagram... Tipo, Instagram eu consigo passar bem sem ir. Mas é só o problema do Twitter, não é? Mas eu, tipo, Instagram eu consigo passar bem sem ir. Mas Facebook, em que tu realmente podes dar a tua opinião escrita, eu papo aquilo. Eu preciso saber a opinião das pessoas. Eu há muito tempo que deixei de ir ao Facebook, aquilo deixou-lhe sequer de puxar por mim. Ah, eu gosto. Eu gosto. Tu ainda tens essa atração. E mesmo no Twitter, eu não estou... Os velhos, adoro discussões, adoro conversas de velhos, não. Isso daí sai piada. Tá, mas é uma vez por mês, não é? Todos os dias... Sim, mas eu como não gosto muito da minha avó, então eu não vou lá visitá-la. Eu preciso ter algum contacto com velhos. E a única vez que eu tenho contacto com velhos é lá no Facebook. Deixa-me estar, estás a perceber? Pá, se calhar, olha... Se calhar fazia bem. Há algumas pessoas que não têm Facebook, terem Facebook. Por facto, é uma maneira de socializar. Não, é uma... Pessoas que se sentem isoladas. Claro, mas existe um grupo incrível que é o Amar Depois dos 40. Que eu aconselho a toda a gente. Com mais de 40 anos. Portugal inteiro. Que irá apanhar apps. Com menos de 40 também. Já apanhei lá pessoas claramente com menos de 40. Eu entrei lá com 17. Mas também quem é que não é pessoa que quando é mais nova, seja homem ou mulher, que não fantasia contar com uma pessoa mais velha. Quando digo mais velha, não é anda na faculdade, anda às 12. Não, não. Digo mais velha, tens 7 anos, ele tem 43, é Natal. Digo fantasiar assim, com pessoas mais velhas. Entrada a pé juntos, João Castro. Mas pronto, era isso. falar desta temática. Apá, mas sabes que essa temática leva-nos imediatamente ao assunto que tu não queres discutir. Que é? Que é a pandemia. É pá, irrita. É pá, não. Já chega. Já chega de pandemia. Mas repara que as redes sociais também mudam a pandemia e mudam a maneira como vivemos a pandemia. Sim, sim. Não vais fugir de falar de Covid. Eu sei que Covid é daquelas coisas e enquanto houver uma vacina feita vai toda a gente falar da Covid. Mas irrita-me porque eu já não sei falar mais sobre isto. Já tudo que eu tinha a dizer já disse. Há uma coisa que se calhar já pensaste mas que ainda não disseste. O quê? Quais são as implicações filosóficas da pandemia da Covid-19? Toda a gente escreve para caralho. Eu leio. Eu levo a turnos neste momento. É o escritor que é o best-seller de Natuga. Tens visto isso? Vejo toda a gente a partilhar merdas de Louvantunos. Alguém deve ter dito que ele iria ganhar um Nobel nos próximos dois anos então é preciso criar um repertório. Mas é bom que seja o Louvantunos. É ótimo. Ou um gajo estava a falar Saramago e escreveu Saramango. Também é ótimo isso. O Saramango. A Saramango. Se calhar era a Saramango. Não estava. Mas pronto. Mas por acaso eu nesta quarentena que é um dos meus fiz duas coisas que raramente faço que é exercício físico. Durante um mês. Durante um mês mas a tensão intenso e li. E ali. E realmente li. Continuas a ler. Continuas a ler. Também aquela cena aquela tua inicial depois tu já estou a ler. Há filmes séries para ver. Prefiro ver séries e filmes. Mas era uma cena que por acaso eu acho que faz bem e tentei dar-me a ler. Estás a perceber? Mas não consigo. Ou seja se eu não consigo ler porque é que eu estou a fazer um esforço para ler só porque obviamente que me faz bem a ler. Estás a ver? Que me faz bem a toda a gente. Porque criativamente é fixe porque consegues visualizar coisas. São palavras aprendes a dizer palavras novas também muito bom. Estrutura-te o pensamento. Exatamente. De uma maneira diferente. Exato. Essa é a vantagem da leitura. Sim, mas pá eu não consigo dar-me uma coisa que não me diz nada. Pronto, não te dês. Mas vais ter que te dar às implicações filosóficas da pandemia. Não tenho nada. Não tenho. Vais? Não tenho. Não quero. Porque é isso que as pessoas esperam em ti, João. O quê? É algo mais profundo. Não é nada mesmo. As pessoas pedem que eu pegue na cena e que agora alguém morra e eu consiga ter piada com alguém que morreu. Numa ilustraçãozinha da merda. Ninguém espera de mim ou de ti ou de quem só se fores mesmo um filósofo. Se rejas um... Como é que se diz? Aquela palavra que eu gosto de ver. Guru? Não, não, não. Quando tu, tipo, estudas muito. Académico? Não, não é académico. Intelectual? Intelectual. Essa palavra que as pessoas dizem muito. Sim. E eu... Aí, ok, podes esperar alguma ideia realmente estruturada sobre aquilo. Do resto, não. Mas tu vais procurar muita da tua sabedoria a humoristas. Sim, mas porque eu acho que... Isto aqui é a mesma coisa que estás na escola a estudar. Estás a perceber? Se tu tivesse uma professora toda arranhosa que te dá a dar a matéria e é uma seca de cara a se estar ali, tu não vais... Não te vai entrar nada. Se a professora ir também, mandar a pissada, faz-te rir, as cenas são mais... Estás ali descontraída a falar contigo. É mais dinâmico. Tu realmente estás a aproveitar aquilo que a pessoa está a dizer e isso é uma coisa que eu realmente... Sempre que eu tive um professor ou sempre que eu tive alguém a explicar uma coisa e conseguia explicar de uma forma mais... Eu não digo com piada porque isso também vale o que vale, mas de uma forma mais ligeira e conseguia fazer-me rir às vezes. Eu ia, tipo, sumo, aproveitava aquilo tudo que se estivesse ali parado ou se estivesse um lugar de me dar par de vagos. Pronto, é isso que ias dizer. Sabes que se calhar terias aprendido se tivesse acesso ao livro do José Rodrigues dos Santos. Ouviste a mesma podcast que eu? Portanto, talvez, se tivesses lido o livro do José Rodrigues dos Santos, talvez soubesses mais sobre física quântica, inclusive. Sim. Olha, por exemplo... Não é preciso ir ao Luvantunos. Vamos o nosso Dan Brown da Tuga. Temos. Alguém que pegue, por favor, alguém que pegue no Tomás Noronha e faça um filme que o gajo está... Ele precisa mesmo que alguém pegue naquela personagem e faça um filme com aquilo. Pensámos todos fazer um crowdfunding para Tomás Noronha. Ele não precisa. Para jogar com o pessoal. Ele não precisa. Quem precisa somos nós. Não sei o que é. Fazer um filme sobre nós. Não, não sei que prestámos dinheiro. Mas deixa-me regressar porque tu fugiste do tempo. Diz. Ok. Eu quero que tu me comentes a frase do Dave Chappelle, na verdade. Qual? Que era uma coisa na qual eu já tinha pensado e acho que a maior parte das pessoas acabou por pensar que o que a pandemia fez foi obrigar as pessoas a viver com as próprias escolhas. Escolheste viver com esta pessoa? Ok. Estás a viver com essa escolha. Ok. Escolheste aquele móvel em vez do outro? Estás a viver com essa escolha. Escolheste viver na zona X ou Y? Estás a viver com essa escolha? Claro, mas há escolhas para todos os gostos mesmo. Sim. Há dez anos não aceitaste aquela promoção e também pensas em aspas, também vives com essas escolhas, mas aqui é mais evidente. E há uma coisa que eu já tinha pensado isso até mais no âmbito político, que é a de que nomeadamente Porto e Lisboa estão a viver com as suas escolhas e as zonas centrais, que foi a de transformar uma economia para turistas. Exatamente. E fizeram essa escolha, não há consumo local, portanto, setores como a hotelaria e a restauração estão a sofrer um flagelo. Que não deixa de ser um flagelo, que não deixa de ser... Estás a ver. Mas eu estou a perceber e eu acho que devia haver muito mais um equilíbrio, não é? Entre tudo, ok, turistas, muito bem, mas também tem que haver portugianos e lisboetas na cidade, mas, mano, ninguém estava a contar com isto. Também vamos ser sinceros. Tipo, ninguém estava a contar que ia haver uma pandemia que ia fechar tudo, estás a perceber? Claro. Ou seja, tu vais, tu por muito que queiras ser anticapitalista, tu vais sempre ver, mano, eu posso ganhar dinheiro com isto, vou ganhar, enquanto está a dar, vou aproveitar o máximo possível. Mas iria sempre haver uma crise que iria ter esses efeitos. Sim. Até se falava, vai se acontecer qualquer coisa que faça com que o turismo baixe. Mas assim tão grave, estás a perceber? Claro que assim tão grave, não. É isso que eu estou a dizer, mas ninguém, tipo, Veneza está às moscas, é Veneza, não. Estás a perceber? Tipo, tu, obviamente, Porto e Lisboa são cidades, e nestes últimos anos foram cidades que a nível de turismo foram crescendo imenso. Mas ninguém estava, mas uma coisa é tu gradualmente perdendo turistas. Outra coisa é tu estás a 100 e de repente ficas com 10. Sem dúvida. E aí ninguém está preparado. Ninguém está preparado para isso, mas ninguém sabia que isso ia acontecer. Eu não disse que se fosse estar a preparar isso, mas foram escolhas políticas, alguns agentes políticos, que levaram a que tivesse... Mas, meu querido, falam de diversidade económica, depois tens uma economia assente exclusivamente neste centro. Mas olha, é só política? Também não é pessoal que tu tens... Tu tinhas 3 ou 4 habitações, arrendavas as pessoas, o contrato estava a acabar, não renovavam o contrato, faziam aqui ele um hostel. Mas quem tem obrigação de precaver contra... É o governo, exato. Mas só o governo, são as autarquias também, porque tu falaste bem, por exemplo, da Airbnbs, e os Airbnbs podem ser limitados. A cidade é que decide, sei que ele pode ser um Airbnbs ou não. Mas diz-me uma coisa, tu podes ser uma pessoa que... Imagina, tu recebes uma herança ou o que for e tens... Agora és responsável... Eu não estou a dizer que o indivíduo deve ser responsabilizado por isso. Mas tu és agora e tens agora de repente três aportamentos. Não, não quero. Tu vais-te tentar ganhar o máximo de dinheiro que possas. Evidente. Não há vamos agora estar com coisas? É o que é. Eu concordo inteiramente com isso. E se te dás dinheiro à Cruz Vermelha, e à cena do Gelo, a gente tem a onda na cabeça. Não é? Não, foda-se. Mas eu percebo, eu percebo. Agora, aquilo que tu disseste, acho que... Tu... Eu não conseguia, sou-te sincero. Eu se tivesse... À qualquer das escolhas. Sim, eu não conseguia estar... Eu não conseguia estar... Imagina, tinha acabado de casar e agora estava a... Estava a viver com a minha namorada, estás a perceber? E eu não conseguia estar seis meses fechado, seis meses fechado com ela mesmo. Não conseguia. Eu acho que... Pois? Três... Nem que seja três meses. Eu acho que... Há tanta pressão e há tanta tensão e há tanta coisinha e há tanta... Chegas a um ponto que dizes, bro, cala-te, tu não vais acrescentar nada. A taxa de divórcio deve estar muito alta. Já sempre... Já era alta, deve estar mais alta ainda. Mas isso também... Ou então não, porque as estruturas de divórcio não estão... E depois também tens que voltar a conhecer a pessoa, meu. Já pensaste nisso? Diz, desculpa. Já pensaste que te imaginaste? Isto... Eu às vezes penso sobre isto, que é... Tu conheces uma pessoa e estás naquela fase do tesão. Então tu queres saber tudo sobre essa pessoa e tu estás realmente pré-disposto a saberes merdas sobre essa pessoa. Estás a perceber? E tudo que ela diz para ti, ok, eu vou querer saber o que é que a pessoa está a dizer. E de repente começam a namorar e de repente passam mês, passam dois, passam meio ano. Pronto. Essa cena inicial, estás a perceber, passam um ano, dois anos. Essa cena inicial do que tu queres saber o que é que essa pessoa está a fazer, obviamente que eu estou a generalizar, e há pessoas que podem querer saber, o teu namorado pode querer saber? Pode? Pode. É a tua namorada também. Cuidado. Podem querer saber, mas isto é natural, passa X tempo e tu começas a desleixar-te um bocado em relação ao teu companheiro ou companheira. Acho que é uma coisa natural. Ponto, já chega... A desleixar-te como? A usar o pijama errado? Não! Olha, vou te dizer uma coisa para mim, meninas, isto é direcionado ao público feminino, para mim, a coisa mais sexy é uma camisola, um slipknot, toda fodida, com um bocado da tinta Robilac, da Marquise Canarunga pintar em 2014, e uma cueca preta. Pá, usem isso que nenhum gajo vai olhar para vocês e dizer que monta de lixo. Ninguém. Nem vocês vão olhar ao espelho e vão achar que monta de lixo porque é mentira. Não há nada mais sexy que isso. Eu gosto mais daquele pijama polar, eu me confio. Eu prefiro que ela esteja confortável. Pá, eu tenho umas meias... Até porque eu estou no outro... Sim, mas tu és uma pessoa de esquerda. Mano, por isso, tipo, tu és... Não sei, há bocado de como acordei contigo uma coisa que é muito direita em relação à responsabilização. Ah, sim, sim. Mas eu... Ah, mas isso... Estou brincando. Mas isso é só um passo. Só aquelas... Sou, sou, sou. Porque eu acho que tu... Agora, voltando só atrás, antes de voltar à frente, talvez... Volta, volta. Parecemos o Christopher Nolan. Esta cena é tipo vai para trás, é para à frente, anda por aqui. Não, que é tipo... É mesmo complicado tu... Eu acho que só uma pessoa que passe por isso é que consegue dizer não, eu realmente mantive-me fiel àquilo que eu acredito e tipo, recebi isto e não, isto... Rendas para pessoas... Ah, voltaste ainda mais atrás do que eu estava à espera. Ah, voltaste. E eu achei que ias voltar à relação confinada. Não, já estávamos aqui num back and forth. Estamos numa timeline. Já, estamos numa timeline, sim. Mas também é aprender, é aprender. Aprender a evoluir. Ok. Mas é, tipo... Tu... Só quando tu passas pelas coisas é que consegues dizer eu mantive-me fiel a isto e agora vamos voltar à cena da frente que é uma pessoa que diz ou era incapaz de trair Estás a perceber? Ou julga quem trai. Ou... Agora o que aconteceu com o Tiger Woods agora, há uns anos atrás que ele andou a javardar noutras pessoas e a mulher bué de gira está bem, tudo bem. Imagina, sabe como é que era a relação entre eles dois mas traiu. E depois foi crucificado porque era uma figura bem, tipo, era uma figura importante lá nos Estados Unidos. Mano, tu és posto à prova se trais ou não porque recebeste uma DM de uma gaja no Instagram. Ou estás na noite e veste dois safares colas e agora queres petar. É aí que tu és posto à prova, mano. Não, é, mano. Para um gajo normal é aí que é posto à prova. Tu não estás num iate com uma quantidade absurda de gajo boa. Ou gajo bom. Estás a ver se tipo não estás. Sim. Tu és posto à prova em coisas mínimas. Em coisas normais tu és até posto à prova. Por isso, uma pessoa que diga eu era incapaz de trair mano, para mim não sabe. Não, para mim não sabe, mano. Estás a dizer eu era incapaz não és incapaz de trair o quê, caralho? Mano, tu és incapaz de trair o quê? Não sabe, tu estás a refletir. A mim? As minhas inseguranças não são as minhas inseguranças. As minhas inseguranças. Estás? Não, não só necessariamente as tuas inseguranças mas a tua perspetiva e o teu mundo e visão nas outras pessoas. Toda a gente tem os mesmos mecanismos do que tu. Há pessoas que tu és um maior valor é a lealdade. Sim. Isso é a coisa mais importante que existe para eles em termos da sua construção de identidade. Tu, por outro lado, és um gajo que se orgulha de saber mentir. És o oposto. Eu orgulho-me de ser... Exato. Não, mas eu sou... Não, atenção, eu prezo a lealdade. Acho que a lealdade é importante. Eu sei que tu prezas. Mas quando tu vais, quando tu estás numa situação, bro, em que não estás em ti. Neste caso, estás à ordem. Certo? Vamos supor que estás à ordem. Estás em ti quando estás à ordem. Pá, eu estou um bocado... Faz ver se estou fora, venho... Ando ali muito às voltas, estás a ver? E diga, e diga, tipo, eu era incapaz de trair? Mano, tu podes não trair, mas... Mano, tu recebeste uma mensagem da Diana. Estás a ver? A Diana? Mano, é, é nada especial. Ok, não traíste a Carla com a Diana. Não foi uma mensagem do DiCaprio. Não traíste a Carla num barco, num hiato ali no Douro. Estás a perceber? O que no Douro? Monte Carlo. Pá, Douro. Virado para o Gundo do Mar. Queres melhor que estás virado ali para o Mónaco? Não, bro. Virado para o Gundo do Mar. Mas é isso. Agora, voltando à frente, falar de gajas que estão em relações. Fast forward. Bro. De gajas? É isso. Mas é isso que eu estava a dizer. Imagina, tu conheces a pessoa e depois tu estabilizas com a pessoa. Sim. E de repente, e de repente te passam um ano e se calhar têm filhos, estás a ver? Se calhar têm um puto e depois... Pode acontecer. Um casal ter um filho. Se calhar pode. Um casal pode ter um filho. É assim que normalmente acontece. Pode, pode, pode. E depois deixam-se, eu acho que pelo processo, estás a ver, vão se deixar de se conhecer, de certa forma. Depois tens que voltar a conhecer a pessoa outra vez. Mano, foda-se. Estás a perceber? E as pessoas confinadas? Sim. O que é que fazem se receberem uma DM? Ah, eu não quebro o confinamento. Ah, eu fico. Mano... Eu cumpro a lei. Mas imagina... Há pessoas para quem cumprir a lei é mais importante do que ir ter com a Diana que manda uma DM. Mesmo se estivés solteiro, não é? Mas imagina... Há pessoas que não. Tu estás a falar, tu estás em casa, 11 da noite, no calor do celular, de repente recebes uma DM de uma bacana, a dizer, tipo, olha, como fazem naqueles meus botes? Ai, precisas de um homem gostoso. Ai, estás a ver como... Precisas algo duro. Com três sentimentos medíocres de pau para vir aqui. E tu, ficas a pensar, pá, vou ou não vou? Porque eu acho que muitas das vezes, muito daquilo que... Se calhar agora estou a falar um bocado para mim, mas vou mais começar. Acho que isto é uma opinião até bastante generalizada, que é, nem é o trair, estás a ver? É a cena de tu estar fechado e ficas a horne e precisas de... pá, de te vir. Estás a perceber? É assim. Seja com... Seja fisicamente ou seja, tipo... Estímulo intelectual, sim, virtualmente, mano. Estás a perceber? É a necessidade que tu tens de te vir. Não é a necessidade que tu tens de estar com uma pessoa. Estás a perceber? E se calhar, mandava mensagem, tu davas duas letras, de repente, uma nua daqui e uma nua daqui lá e de repente vinhas-te e perdias o interesse de estar com essa pessoa e passava e passava a cena de furar a quarentena e furar seja o que for porque não furas e ficas em casa. Você é responsável. Estás a perceber? Para salvar o Natal. Para salvar o Natal. Assim que... Não, não vamos ainda. Já cansa o Natal. Não quero entrar por aí. Isso é... São aqueles temas proibidos, de facto. Pá, Natal, Mano. Covid e Natais. Esquece. E grávidas. E grávidas. O que é que tem grávidas? Não, grávidas. Grávidas, imagina. Se tu tivesse... É tema proibido? Não, não, não. Não é tema proibido. É fazer amor com grávidas? Não. Por acaso, por acaso... Depende do estado da gravidez. Acho que vai... O que eu estou a dizer é o típico é sacralizar a mulher grávida. Sim. E bastante grávida. Com a barriga. É aquilo... É um... Tem um estatuto... Pá, diferente. A mulher grávida. Não é na sociedade. Isso até se vê em termos sexuais. Ok? Eu não vejo a minha parte a dizer tipo e está grávida agora é que quero ter-se relações com aquela pessoa porque está grávida. Não. Não, acho que é grávida. É aquela cena... Tipo, tens cuidado. É tipo, é grávida. É exatamente o que está a dizer. Levanta-te, anda e entra assim. Desculpe. Peço-te, respira por cima de você. Peço-te desculpe. Essas coisas. Pá, se for tipo uma grávida de dois meses. Estás a ver? Estás a ver se estava grávida. E aquelas... Lembraste-me a propósito de uma conversa que estávamos a ter há bocado. Imaginam uma pessoa germalfóbica que fica grávida e depois considera que o bebê é um objeto intruso no próprio corpo. Pode ser germalfobia, pode ser outro tipo de... Mas existe. Há casos dessas cenas não agressivos de mulheres que rejeitaram o próprio filho a um ponto com o corpo... Não sei porque é que o nosso Jamie não está com o PCzinho. É. Mas pronto. É desleixado. Mas, pois... Dorme de boxe. Dorme com um pijama de oxe. Mas, mas, espá, eu... Muito grávida. Ou acho que há tipo, vamos lá ver tipo quão grávida está. Porque se for tipo oito meses Carolina Patrocínio? Se for oito meses Carolina Patrocínio que tu não vês barriga. Só vês músculo. Eu acho que para mim a chave é se a pessoa atrair-me se estivesse grávida ou não. O quê? Se a pessoa se me atraía grávida ou não. Sim, sim. Claro. Claro, sim. Eu não acho propriamente piada a Carolina Patrocínio não estando grávida. Portanto, estando grávida é meio diferente. Pronto. Pode haver pessoas que sim. Eu não sei. É estranho. A questão da mulher grávida é quase uma entidade à parte, na verdade. São duas vidas. Exato. Exato. Mas a cena das grávidas para mim que eu acho que eu realmente acho que eu ia dizer uma aviança mas não é uma aviança. Física. Estão-se a perceber? Física. Física. Mas eu acho que aquilo que mais me incomoda um bocado nas grávidas não é grávida em si é a nova mãe. Percebes? O fenómeno nova mãe. É a pós-gravidez. Não é enquanto ela está grávida. Enquanto ela está... As hormonas estão todas... A blogueirinha. Estás a ver? Estás a referir está a mãe blogueirinha. Não. Baby shower ainda é grávida. Baby shower já fica a me dar um baby shower de grande time. O baby ainda não nasceu estou a gastar dinheiro. É esse o objetivo. Pois, mas comigo não dá. Mas o que eu estou a dizer é não estou a falar da mãe que é influencer e então está sempre... Não, vai, toma cá para essa gente. Não é isso que eu estou a falar. Estou a falar daquela mãe que a Carla nasce ou o pequeno Tomé. Imagina. O pequeno Tomé nasce. O quê? O pequeno Tomé está deitado numa incubadora. Estás a ver? Nasceu prematuro. Não, não. Olha a Dodo. Nasceu prematuro. Nasceu prematuro mas imagina que nasce... Não é numa incubadora que eles matem os putos? Quando nascem nasceu mal. Sim. Mas não nasceu mal. Não, pode ser... Podem ter... Falta-me o nome da condição médica mas podem ter outros problemas. Mas pronto, olha. Eles nascem e pegam... Imagina que sim. Vai para o mãe e vai o pequeno Tomé e vai o pequeno Pedro. Ok. O pequeno Tomé é o filho da mãe. E de repente trocam os bebés. Estás a ver? Logo ali. Enganaram-se. Trocaram. Estás a ver? Foi para o pai. Não, não, não. Tu achas que... A mãe olhava para o puto. Estás a ver? E reconhecia. Não, depois de... Os putos nascem com a cara parecem um bug. Todos fodidos. Cheios de sangue naquela boca parece que tu percebes. E depois... E a mãe está toda fodida com o ímã epidural toda maluca. Olha para o bebê e fica toda contente. E depois reconhece o bebê. Depois trocam-me o puto. Trocam-me o puto. O puto vem... Que não é o puto de origem. O puto vem. A mulher, a mãe olha para o filho e diz não é este. Te enganaram-se. Achas que consegue fazer isto? Eu apostava dinheiro... Acho que algumas, sim. Ah, mas se a garra fosse black e o puto fosse branco, claro. Mas se fossem tipo... parecidas não ia reconhecer. Se fosse chinês, não é? Se fosse da mesma... Se fosse da mesma... Se fosse parecido não iam reconhecer. Não me venham com merda, não. Não iam reconhecer. Depois meia epidural, não. Estás a brincar comigo? Já levaste tal uma epidural? Não, mas imagino que... Mas estás a precisar de uma peça hernia que pelos estés no ânus. Exatamente. Não é no ânus, é um bocado acima. Pensei que eu estou todo torto. Mas... Pois era, pois era, pois era. Pá, fui... Dei o esticão, não é jogar a bola. Estás vendo quando esticão? Sim. Não, mas é isso. Pois os putos nascem. Imagina-se hoje. Tens o teu puto. O puto nasce. Primeira merda... Tira a mesma coisa outra vez, já percebes. A primeira merda que tu fazes... Não há aqui concordância. A primeira merda que tu fazes é pegares um telemóvel. E espetares um... Um story. É espetares... Pegas no puto... E espetas... E espetas a cara do puto. E depois diz assim, olha... E depois metes nas tuas stories. Olha o meu puto. E é uma flor. Estás a ver? E depois, o puto nasce... E nem é isto... Isto dos emojis nem é a cena que mais me incomoda. O que mais me incomoda é depois... Passados uns tempos... Elas começam... Tipo, não foi... Uma pessoa normal começa a partilhar. Uma... Começam a partilhar textos... Porque o poeta.pt escreveu de mãe. Estás a ver a dizer... Mãe. O trabalho mais difícil do mundo. Às vezes o que a mãe precisa é de um bocado de descanso. E depois começam a escrever. Sim. E a falarem delas próprias. Estás a ver? Pela voz de um poeta. Estás a perceber? Ok. E estão a dizer que mãe é de facto a pior profissão do mundo. Não é a pior. É a profissão mais difícil do mundo. Já vi esse beatcast. Não é um beat. Imagina isto. Imagina isto. Ser operário do Titanic. Que estás naquelas máquinas de Titanic. Não. Vê isto. Vê isto. Tu estás no Titanic. Estás na parte das máquinas. Titanic VAT. Estás a perceber? Sim. O gajo todos fodidos. Chegues de carbono na cara. Morrem afogados. Uhum. Tu és um pai. Solteiro. Tens um filho de alcoó. És prioridade. Podes entrar no lote. Ou seja, ser pai. Salva-te a vida nessa situação. Seres operário de máquina. Não. Ou seja, se é o trabalho mais difícil. E como disse o Jim Jeffries. Qualquer trabalho. Já sabia que vinha esse beat. Qualquer trabalho que possas fazer de pijama. Não é o mais difícil do mundo. Pá, não. Ser. Aquilo que normalmente. Aquele trabalho de cuidado. Que normalmente é associado à mãe. Mas que acho que já está na altura de ser associado à mãe e ao pai. E esse trabalho de cuidado é de facto muito difícil. Requer atenção constante. Requer planeamento. Requer reação. É horrível, meu. É tipo ser CEO de uma vida. O que é, meu? Tu nota-se nunca cuidaste de ninguém nem dos teus cães, meu. Eu cuido. Imagina que tens uma criança que pode ficar doente a qualquer hora. E tu ainda tens que, na maior parte dos casos, trabalhar. Sim. Não é? Porque a maior parte dos casos te começam muito a trabalhar. Não, não, não. Estou a falar da maior parte das pessoas que são pais ou mães. Sim. Não é? Tens um puto de 2 ou 3 anos. Sim. É logístico. Tens que acordar. Tens que levar. Tens que comprar comida especial. Roupa especial. Saber os tamanhos. Saber as notas da escola. Conhecer a professora. Levar não sei o que. Fazer não sei o que mais. Leva ao médico. Faz isto. Criança está a chorar a meio da noite. Porquê? Tens reunião amanhã às 7 da manhã. Claro que é muito difícil. Tu estás a desvalorizar. Porque és um machista. Não estou. Eu estou a desvalorizar. Não, mas na internet já poderias estar a ser acusado de tal. A desvalorizar. Não estou. A desvalorizar uma parte grande das mulheres. Não estou. Só estou a dizer é que não é assim tão difícil. É. Não é. Muito difícil. Toda a gente consegue. Uns saem pior que os outros. Mas toda a gente consegue. Está a respirar. Está-se a mexer. Não tem merdas na cara. Pintinhas. Pronto. É deixa saltar. É verdade. Toda a gente consegue. A humanidade já existe há quantos anos. Já não cabe mais. Desde ali. Por isso. Sabes que há quem não consiga. Não há muita gente a ser dada para. Ah, coitadinho do puto. Ai, eu puto isto. Isto também é verdade. Pois, e adoções. E adoções, exato. Exato. Agora. Exato, exato, exato. Custou. Não, eu acho que. Não custou nada. Eu vou fazer a minha opinião. Eu acho que uma pessoa que se decida. Ok, pá. Engravidou. É mãe. Não acha que não consegue ter competências para ser mãe. Sim. Não vai-se para mim. É mesmo. Olha, adoro puto. Não afogas. Claro, claro. Qual é o problema disso? Acho que até é teres paixão. É teres paixão e amor pelo filho. O problema não é nada disso. O problema é teres dito que é fácil ser mãe. Eu não disse que era fácil. Eu não disse que era fácil. Eu só disse que não é a profissão mais difícil do mundo. Pois não. O seu filho às vezes é mais. Pois é. Em alguns casos. Quando vives num T0 com a tua mãe de 83 anos e tens que lhe fazer higiene pessoal e tudo. E estás a contar testões para alimentar e pagar a renda e tudo mais. Se cair filhos até é mais difícil. Porque até há um pesar, não é? Que só vês aquela pessoa a perder a vida, basicamente. É. É mais difícil ser operário do Titanic do que acompanhares os teus entes queridos nos últimos meses de vida, já sem faculdades mentais, poucas faculdades físicas. Tu estás a trabalhar com pai 80 graus, estás a ver? A mandar carvão para uma máquina. Levas alguém, um incompetente lá de cima, espeta aquela merda contra uma rocha. Tu morres afogado. Mas isso não tem a ver com a dificuldade da profissão. Mas tem a ver com um incidente profissional. Eu preferia ter esse trabalho do que ser pai? Também eu? Do que ser cuidador. Do que ser cuidador e não pago. Está bem, está bem. Porque é isso que estamos a comparar. Está bem, está bem. Não é? Preferias, ou seja, preferias trabalhar num ambiente, num ambiente, num bom ambiente de trabalho? Não é que é tipo, a foder-se o teu corpo. Eu preferia, acho que é mais fácil, e nesta fase da minha vida, preferia. Estás a uma pergunta. Até porque as profissões não funcionam com o mesmo compromisso do que a parentalidade, não é? 8 anos, ou 27, ou 43. Eu conheço-te muito bem. Tu eras incapaz de trabalhar assim. Eu vou dizer porquê. Porque se tu disseste assim, olha meus amigos, estavas lá tu nas máquinas, mais um deficiado com uma cabeada branca, toda foda, toda cagada, todo preto. Cara, blackface para começar, fazias blackface para começar a olhar as logos, estás a ver? Não, mas estavas, e de repente chegava lá o teu superior e dizia, olha, meninos, agora dar à mãozinha que temos que fazer um percurso de 5 horas em 4. E tu todo fodido a mandar merdas, a mandar merdas, a mandar merdas. O barco chegava mais rápido. Parabéns comandante. Parabéns comandante. Conseguiu que um barco chegasse de X a Y, passando mais cedo. E eu não conseguia porque... Não, não, tu não recebias louros. Era o comandante. E eu não conseguia porque não recebia louros. É isso. Tu não conseguias. Não, não conseguias trabalhar numa cena em que eras tu, estás a fazer o trabalho e de repente, no final do dia, era outro gajo que recebia, tipo, o... E este, não, ias-te sentir inútil. Não, eu conheço, ias-te sentir inútil. Não conseguias. Mano, há uma coisa muito importante. Do quê? É que não sou... Não fui eu que fiz o trabalho. Não tu ajudaste. Foram para aí 15 gajos. Sim, 15 gajos. Então, é verdade, não faço ideia. Aliás, é que ele nem era assim, o Titanic. Era, era, bro. Não era nada. Tu já nunca viste... Ah, mano, vocês são mesmo borros, mano. Nunca viste Titanic? O Titanic era um gajo... Claro, é que eu sou em caldeiras enormes e tens de mandar o carvão lá para adiante. Como é que mandas o carvão lá para adiante? Faz muito mais sentido que o sistema fosse... E estás a fazer a tua cara de mentiroso. Era fazer muito mais sentido que o sistema fosse pegarem em depósitos gigantescos de carvão e mandarem à vez. Não é paz como num comboio. Não, era paz. Porque a força que é necessária para movimentar um comboio sobre o Carris não se compara com atravessar o Atlântico com aquelas ondas gigantescas, um barco, um tamanho de 40. Por isso é que eram muita gente irlandeses. Não eram gajos de feita, como tu. Aí há uma diferença muito grande. Aí há uma diferença muito grande. Pois é. Então eram com paz. Eu já vi o filme. Mas eu sou de Paranhos. Está bem. Já vi o filme. E de Lença. Já vi o filme e era com paz. E é um trabalho ingrato, mano. Porque tu faz o teu trabalho todo. Claro que é um trabalho ingrato. E depois é o comandante, de fatinho, que está lá em cima a receber. E podemos fazer uma analogia disto com a vida. Obviamente. Exatamente. Mas sim, para mim era um trabalho um bocado ingrato. Pronto. Então o pior trabalho é esse. Não, o pior trabalho... É cartar carvão no Titanic. É o pior trabalho. Não é cartar carvão no Titanic. Que é uma profissão que são à parte. Já não existe. Ok? E as pessoas que a fizeram, fizeram para aí durante... Porque é tão mágico... Do Titanic de dois anos, não é? Sim, que veio à Anistia Internacional e disse. Não, vamos acabar com isto. Isto é escravatura. É, foi. Isto é escravatura. Trabalho tão fudido. É um trabalho tão fudido. Mas agora, a profissão de pai e de mãe continua a existir. Correto? A profissão ocupação. É um tílio, bro. É ser a orifes. Porquê que é a orifes? Porque é uma profissão que podes fazer. E não tens preocupado. Vais fazendo. Olha, eu não podia ser a orifes. Vais fazendo. Vais fazendo. Vais fazendo. Percebes? Tipo, ser mãe é uma profissão que é das mais antigas que existam. É a mais antiga que existam. Vamos a ver. Não sabes o que eles costumam a dizer. Não sei. É ser puta. Ser prostituto é mais antiga. Sim, mas ser mãe, se tu foses classificar mãe como uma profissão, a maternidade como uma profissão, tipo, ser mãe é a primeira profissão. É verdade. Então pronto. E não é mais difícil, mano. Porque ainda se faz. Se fosse difícil, eu ia fazer. Depende da tua religião. Hã? Depende da tua religião. Porque isto aqui é tão simples quanto isto. Adão não tinha mãe. E atenção, eu não estou a dizer. Isso ia ter uma profissãozinha. Sim, sim. Não tinha. Foi feito. Foi criado. E depois a outra saiu da costela, não foi? Foi. Exato. Esta ideia. Vocês sabem aquele mito do Marley Manson que... Se retirou uma costela para se dar... Isso é mito? Sim. Será que Adão conseguia? Então retirou uma costela para se dar uma ideia. Será que a cobra, na verdade, era o membro do Adão? Hã? Será que a cobra? Sabes o mito do Éder? Sei, 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 sei. Podia ser, sim, a cobra. Será que a cobra era um membro do Adão? Dizem que não. Por isso é que ele conseguia. Porque ele tinha uma cobra tão grande. E a maçã era um tomate. Só tinha um. Era o Armstrong. O Adão foi ao prato. No meu último ano do colégio, eles obrigavam, tipo, os putos a dormir. Estás a ver? Tipo, ao meio da tarde, almoçávamos, tipo, estávamos um bocadinho a fazer merdas. Depois íamos a dormir numa cesta e depois acordávamos e voltávamos a fazer merdas até os nossos pais nos virem buscar. E eu lembro-me que eu não conseguia dormir tarde. E uma vez, e eu era puto, e uma vez não dormi, estás a ver? Apanharam-me, olhar para o... Tipo, eu estava sentado, olhar para uma janela. Sim. E deram-me com uma régua no focinho. Uma freira, mano. Não foi no focinho, foi aqui no queixasse, estás a ver? Ah, no focinho tinha mais piada. Não, foi no queixasse. Eu estava agora a olhar para o teu nariz e imaginei... Não, chegou-me atrás e deu-me uma chapada a padrasto, mesmo, com uma régua na mão. Ok. E foi por isso que eu saí do colégio, que eu falei com o meu pai e os meus pais estavam no colégio. Com que idade? Tinha pai de 4 ou 5 anos. Era puto. E porque eu não estava a dormir, eu estava, tipo, sentado a ver uns... Tipo, na janela, a ver a natureza lá fora, feliz, e eu fechado. Vaste uma régua no pisco, meu. E isso foi uma cena triste da minha vida, e eu lembro-me. Porra. Mano, mas à padrasto mesmo. Sentia-me um queixi para a frente, sentia-me... Fiquei, foi mesmo à padrasto. Foi aquela chapada checa. Achas que essa freira vai para o céu? Hã? Achas que essa freira vai para o céu? Claro, claro. Porque tu tens uma cena que é o perdão. Tu, se tiveres mesmo arrependimento... Se tiveres um arrependimento genuíno... Sim, sim. Tu vai veres perdoado. Eu acho que uma pessoa que faz isso, não se arrepende. Pá, eu não sei porque... Se calhar ela estava fodida com o homem. Cabeça a minha é freira. Se calhar está fodida com o homem. Se calhar não é fodida pelo homem. Não, se calhar está fodida com o homem. Com o homem, o quê? Com o homem no geral? Não, o homem dela é Deus. Pois é, o homem dela é Deus, já. Ela está fodida com o homem. Não sei, mano. Mas levei a puta de uma sarda aqui no pisco. Pronto. E depois o meu pai tirou-me daquele colégio. E eu fui para uma escola pública. E eu no focinho também, mas não era um freira. Eu era para outras pessoas. Porque eu estava numa escola pública. Mas pronto. Olha. Ia dizer que foi um gosto falar contigo, mas não foi. E aí E aí